Fala galerinha que eu volto com mais um vídeo de last day com invasãozinha dupla galerinha vamos e a base sem nome base sem nome e essa C full Alex que é recente invadimos ela né vamos ver aqui galera o que que vai ter essa base já vai deixando seu like se inscreva no canal compartilha o vídeo com um amigo e bora Oi rapaz já lotado a base lotado né lotado é grande ou não né ou não ó as bases que tem as curvas muito louca vamos ver se a gente acha alguma entrada aqui né porque é um tanto de porta eu não guardo essas bases de porta que geralmente tem uns quadradinhos só até que aqui não ó primeiro baú ali avistado por enquanto ele fica ali vamos que vamos vamos e ó provavelmente aqui galera é um cômodo level 3 vamos ver vamos ver vamos ver beleza vamos explodir ali ó vamos explodir ali a caramba vai ficar ali ó ó não só um c4 só um c4 só um ruim aqui ó que você tem 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 base que é o carro vem bom aí você não sabe você vai que abriu e aí faz barulho aí o carro não tem nada a picape né aí não tem nada aí você faz barulho à toa aí é sacanagem né nos baús mesmo que os baús seja vou até explodir aqui para explodir o baú junto mesmo que os baús sejam são ruins né é eu tenho a quase nada quase todos tem alguma coisa são pouquíssimos baús que a gente abre que ele não tem nada né é diferente das picape né que a maioria não tem nada né vamos 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 mas tem algumas bases galera que a picape é boa tá que a picape vem uns trenzinho bom né mas não é sempre vamos aqui ó vamos quebrando 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 ah mas já tava em zumbi olha só que velocidade que é só hein tá maluco toma aí ó você 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 e você vamos quebrar este quebre 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 ó bilhete vermelho com certeza vai os outros ali eu vou ver se sobrar espaço eu pego também ó muito item de cura vamos aqui vamos aqui eu abri esse eu abri esse daqui eu não lembro se eu senti a coisa ali eu peguei você veio vazio realmente eu não lembro o que que eu fiz nele ali hein caraca hein doideira vem cá vem adeus outros vem também vem 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 aí ó machadinhada hein no céu vai lá lá finaliza aí volta pra cá tá ali com a bala que eu tava e este ó já tinha aberto todos a ué eu não sei qual que eu tava quebrando a esse aqui que eu tava alumínio e pedras pedras não pedras não é galera essa base aqui infelizmente só uns itenzinhos bem fraco hein cacetada cacetada vamos tá encher a nossa motoca toma as machadinhas volta nossa minha gasolina tá cheia ó eu nem tinha visto tava cheia tá de boa você 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 uma toquinha ali foi agora mas que mentira ó dá esse daqui põe aqui ó só para esse aqui caber aqui agora vamos lá né pegar o que tiver de melhor ali encher nossa mochila e sair fora porque tem invasão de vingança para fazer aqui aqui pedra a uma tá dura eu não vou levar deixa eu completar esse daqui ó ó ó vem você você ó vem cenouras né por enquanto ó enquanto é isso daí aqui ó vou levar esses aqui ó pedras ferro esses itens aqui ó já tenho muito eu não tô precisando então vou levar me dá circuito aqui você e dá essas duas pedras aqui ó coloca esse aqui e dá mais pedra então os itens aí normais itens normais aí levamos vamos agora para invasão de vingança galerinha chegamos na invasão de vingança tá vamos ver que a base essa base aqui a gente invadiu esses dias ou essas semanas aí não me lembro a picape ó ó como falei ó vai fazer mas vamos ver se ela vai estar vazia se vai ter itens é isso aqui que eu tô falando até algumas picape que elas são boas né só que não dá para a gente arriscar hoje que eu dei a dois vou abrir né mas não é sempre que a gente acha coisa boa mas daí ó abalou abalou ó eu tô achando que eu vou ter que explodir dois c4 eu já vou levar os dois se eu não me engano essa aqui é a base que tem só um cômodo se for o que eu tô pensando nem vai gastar outro c4 acho que é ela mesmo deixa eu tirar o c4 aqui senão eu vou encostar na parede lá e vai explodir ó deixa eu pôr esse c4 aqui ó se for o que eu tô pensando é tem os outros cômodos não tem itens bons ó se eu não me engano acho que um é vazio e o outro tem um balzinho com coisa ruim é mais ou menos daí que tem a gente vai ficar neste meio ó mas a glock aqui rapaz mas aí ó belezura por enquanto vamos 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 quebre este ó ué 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 que é isso ó que que é isso ó e aqui e aqui e aqui e aqui e aqui zumbis 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 vai fora vai fora tu vai fora todo mundo ó e aqui também quebra aqui já era quebra aqui ó ó ó caraca a base aqui tá mitando hein por enquanto quanto 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 que tá de barulho ah não vai vir mais morda é que se não fosse vir outra horda eu já ia vestir aquela roupa da suarte ali ó acho que não vai vir morda não né não vou fazer mais barulho ó então a gente pode vestir aqui ó eu sei você eu ia falar assim vou ali postei na moto na moto já coloquei então ó aqui pegar madeira e você ó aqui não precisa pegar nada aqui tá de boa aqui nada aqui não tem nada aqui deixa ver aqui tinta não tô precisando acho que o lugar de você e é assim que a gente vai caraca foi tem mais um espaço aqui ué ué mais um espaço então volta pra cá os outros ali eu não tô precisando galera que base da hora tá eu não vou abrir os outros cômodos que essa que eu não lembro o que que tem mas eu sei que os outros cômodos não tem coisa boa que essa que eu invadi recentemente então galerinha eu vou ficando por aqui nossa moto é abastecida gastamos só um c4 tudo cheio muito obrigado eu sou a balta te vejo na próxima